Oito horas, vinte e dois minutos, você está no Bahia no ar, seis e meia da manhã, começa a notícia de qualidade, notícia ao vivo, com o nosso helicóptero Águia Dourada, com os nossos links. Olha, é notícia o tempo inteiro pra você. Agora, eu vou falar de uma orquestra. Olha que legal. Essa orquestra mistura os sons de instrumentos clássicos ao ritmo de atabaques e guitarras. Essa é a proposta da Orquestra Sinfônica Popular de Camaçari, que tem o objetivo de ensinar música a alunos da Rede Municipal de Ensino. A Orquestra Sinfônica Popular Brasileira de Camaçari ensaia para a próxima apresentação no dia 30 de junho. No repertório, a mistura de música popular e erudita. Mas quem imaginaria uma orquestra sinfônica com instrumentos de percussão, atabaque e guitarra? Aqui é assim. É uma orquestra erudita popular, como chama o Beira, né? Orquestra onde pode contemplar tanto a música clássica quanto a música popular, mas com essa textura, com essa roupagem, com essa orquestração. Você tem uma orquestra a serviço da música, não só a música erudita, mas a música universal. Com essa inovação, os músicos esperam criar uma proximidade maior com o público. A gente investe num repertório que possa dialogar mais com o público. Sempre fazendo música erudita também, claro. E eu acho que a gente também aqui no Brasil deve também fazer música brasileira. É, claro, misturar, fazer world music. Os 47 músicos que participam desse projeto vão ter uma grande responsabilidade. Ensinar música nas escolas públicas do município. A intenção é que no futuro, a cidade de Camaçari tenha uma orquestra juvenil. Adriane se emociona com a iniciativa. A violinista, que teve uma infância pobre, só realizou o sonho de estudar música através de um projeto social. A gente vai estar trazendo música para essas crianças das periferias, né? E tirando as crianças de outras vertentes não boas, né? Para a formação da cidadania dessas crianças. Ai, não é bom dar notícia boa, né? Essas iniciativas que ajudam aos estudantes carentes, né? Principalmente escolas públicas aí. Bom, parabéns. Essa orquestra aí vai ajudar com certeza muitas crianças. Agora eu quero saber os destaques do hoje em dia, desta quarta-feira. Por isso, eu falo com a minha amiga Ana Paula. Ana Paula, bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia para você de casa. Daqui a pouquinho tem o nosso Hoje em Dia, a partir das 11h20 da manhã. E hoje nós vamos falar de um problema que acontece todos os dias aqui na cidade, Adriana. Assalto a ônibus. Você aí de casa já passou por isso? Pois é, a nossa população está cada vez mais aterrorizada com a ação de bandidos. Só que tem um detalhe, a polícia está apertando o cerco e duas quadrilhas já foram presas só essa semana. E a gente vai mostrar também imagens de um assalto que aconteceu recentemente aqui em Salvador. Agora, Adriana, ouça o depoimento de uma mulher que já passou por essa situação cinco vezes. Ouça. Cinco vezes assaltada. Qualquer coisa hoje, se alguém parar para me pedir uma informação de alguma coisa, já penso que vai anunciar o assalto. Às vezes não acontece nada, mas eu já penso que vai acontecer alguma coisa. Então, ela entra no ônibus e já pensa que vai ser assaltada. Imagina o trauma que fica na cabeça dessas pessoas, não é verdade? E hoje, dia mundial da conscientização da violência contra o idoso, vamos discutir os motivos, as consequências e principalmente as formas de combate à agressão contra pessoas da terceira idade. Tem muita gente, Adriana, sem paciência para os velhinhos e termina maltratando eles, beliscando, machucando. E nós sabemos que os velhinhos são pessoas frágeis, indefesas e precisam de quê? De carinho, de atenção, de zelo e de cuidado, não é verdade? Então, eu espero você logo depois do Fala Brasil com as notícias da Bahia, a partir das 11h20 da manhã. Adriana. Trafegar por essa região. Bastante complicado. O trânsito vai seguindo até lá embaixo, Adriana. Você vê aí que o pessoal realmente está com pressa. É bom ir andando mesmo, porque essa região está completamente paralisada. Saindo daí, eu vou pedir para o nosso cinegrafista, o Robson Jesus, ele mostrar um pouquinho mais acima o largo do tanque. Vamos ver como é que está a situação do largo do tanque. E aberta mais um pouquinho. Olha o largo do tanque, como é que está a situação. Também completamente paralisado, muitos ônibus. A gente fica impressionado a quantidade de ônibus, né, Adriana? E também, como as pistas são estreitas, né? Para a quantidade de veículos que a gente tem na cidade de Salvador. Olha só, isso é realmente um mangue. Olha só, é carro em cima da faixa, é carro virado para a direita, para a esquerda. Bastante complicado, viu? Olha, Felipe... Helicóptero Águia Dourada, que parece a Índia. Aquela bagunça. Olha, gente, você não sabe se é uma pista dupla. Você não sabe o que é o desenho da pista. Tem dois carros na mesma pista. Aí, você não entende o que acontece no trânsito. Olha a bagunça. Qual é esse trecho mesmo aí, Felipe? É, Adriana, realmente muito complicado. Qual é esse trecho aí, Felipe? Esse trecho exatamente, qual é? Esse é exatamente o viaduto dos motoristas, Adriana. Que a gente mostrou também no início da semana. Exato. Viaduto dos motoristas, tem muitos motoristas parados aí, viu? Ah, é dos motoristas mesmo. Ninguém sai daí, só fica. E um flagrante também, que a gente está mostrando agora, muita gente está acabando descendo do ônibus para ir a pé. Até porque deve estar atrasado para o trabalho, né? O tempo que está paralisado aí. Bastante complicado, viu? E é trânsito, né, Felipe? Não aconteceu nada. Não teve um acidente, né? É um trânsito normal, né? É, Adriana, aparentemente, por enquanto, aqui, nenhum tipo de acidente, graças a Deus, nenhum tipo de acidente foi registrado aí nessa região. Vou pedir para o Robson, Adriana, só para você ter uma ideia, ele abrir um pouquinho e mostrar essa região da calçada, né? A calçada, que é o primeiro bairro entre a Cidade Baixa e subúrbio ferroviário e completamente travado o trânsito. Olha só, não anda. Ninguém anda. E é verdade. Essa aí é a Rua Direta do Uruguai, conhecida como Rua Direta do Uruguai. Olha só a situação. O trânsito vai se formando em círculo, subindo pelo viaduto dos motoristas. Então, essa região aí de quem vem, muita gente vem da Avenida Suburbana, vem de outros países como Ribeira, tentando chegar aí no centro da cidade, passando aí pela calçada, que faz a ligação, né, para diversos outros países. E olha, Adriana, fica complicado, viu? Até via alternativa, é meio impossível da população conseguir pegar. Obrigada, a gente volta daqui a pouquinho com mais informação do helicóptero. A seguir, a gente vai para um breve intervalo comercial. E a seguir, você vai ver no Bahia, no ar, o ex-secretário de comunicação do município de Macaúba, viu? Ele está sendo acusado de pedofilia. Todos os detalhes, depois dos comerciais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto